Dança e se souber Oi, oi Mão na cabeça, mão na cintura Pela frente, ponto atrás Agora ninguém pode se mexer Estraga Como nessa bebê? Pula Mão na cabeça, mão na cintura Caraca, você tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Você é pra frente, pra frente Ombro e a cabeça, vira e vai Oi, toma, toma Oi, toma, toma Hoje é pra frente Salta o pontinho, DJ Olha o DJ Tá assim porque tá boladão Terminei com ele Tô solteira, não tenho mais dono Pega os amigos dele Tá assim porque tá boladão Terminei com ele Tô solteira, não tenho mais dono Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot chute Que puta, que puta safada, elas querem sentar Só não faz aный Senta com a bunda, com a bunda Se exibindo pra mim Senta com a bunda A estrada fora eu vou bem sozinha Levar estes doces para a vovôzinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo mau passeia aqui no pé Huuuuh Oh 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 Caminhando, venga Vou que vou Tentando Abrago o bailão começou Deus de cantinho Ela me chamou Pro beco Vamos chata Vai passando a mão Agache Viva 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 Vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito Nada de bunda Vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito Nada de bunda Vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de bunda Vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de bunda Vai ter que agachar e me dar uma mamada